Pessoal, tira a mão da câmera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá voltando aqui com os vídeos de Malirou Pony no canal, já disse que ia voltar e ia que voltamos Hoje eu tô com a Aninha de novo De novo? Fala oi, que é tudo Oi Então, a gente veio aqui depois de tanto tempo com essa coisa toda que tá acontecendo Que vocês já sabem que eu não vou dizer nada porque é estressante Eu vim fazer o review de duas pôneis lovers que eu comprei ontem Que eu já abri porque eu tava cansada no dia e não deu pra fazer review Assim que eu cheguei em casa e eu só abri as pôneis e deixei pra fazer review no outro dia Então, meio que não é um pônei surpresa porque eu já abri as pôneis Então eu vou colocar só o review aí no título Então a gente tá aqui com essas pôneis e nós até arrumamos elas aqui pra apresentar Não sei se tá muito bom esse negócio, mas a gente tentou Não é mesmo? É A Lily Blossom e a Wisteri Então agora, chega de enrolação, vamos lá A gente, dona Nina derrubou a câmera Então agora a gente vai mostrar as pôneis Um, dois, três e... Tcharam! Bota aqui pra trás Ó Essas aqui são da nova coleção de Pony Life Que, tipo, eu não gostei tanto assim do desenho em si do Pony Life Mas eu achei os brinquedos fofinhos E também tem personagem nova e eu quis comprar Eu fiquei apaixonada por essa daqui, gente Aí também eu vi a Trixie lá A Trixie geralmente é uma pônei mais rara Aí eu quis comprar também a Trixie e eu trouxe as duas pra casa, entendeu? Vamos começar com essa coisinha Essa aqui é a Potion Nova Pra quem não sabe, quem não está acompanhando, né? Eu não tô nem muito acompanhando essa coisa de Pony Life Porque eu só assisti um pouquinho e não gostei muito não Mas, enfim O cabelo dessa coisinha é roxo É rosa e azul Meu Deus, essa criatura Só eu que acho ela muito parecida com a Suiribel e a Princesa Celeste E ela é toda branca e tem o olho num tom de verde e água um pouco mais escuro Olha, ela tem brilho no olho, ó Se a gente passar assim, ó, com a luz, ó Ela tem um negócio de brilho no olho Bem louco E a cauda dela é só rosa Essa coisinha tem aqui o Remark de Poça Tá vendo, Poça? Você tem essa? Gostei muito dela Ó, foca Você tem essa daqui a Poça? É Agora a Trixie Eu já tinha mostrado a Trixie Quando eu comprei a coleção do filme Eu vou mostrar aqui de novo Até porque a Trixie é diva, né, gente? Ela é a grande e poderosa Trixie Então aqui, ó Essa criaturinha Era pra ter cabelo azul e branco Só que só tem azul Eu não sei o que que deu na Hasbro Mas tudo bem Essa aqui também é a cauda só azul A pele toda azul também E o olho dela É roxo Tipo Não tô na Trixie original É um roxo mais claro, né? Mas aqui acabou ficando um roxo Tipo, violeta E também tem aquele efeito de brilho Que eu mostrei na Poça Deixa eu ver aqui o de Marcos da Trixie Dos feitiços Foca a câmera Aí Tá vendo? Bonitinho Eu achei isso muito bonitinho Olha a cara dessas coisinhas, gente E elas são pequenininhas É muito fofo Muito fofo Olha só, gente Eu achei muito fofo A boca Tá aberta Eu achei essa coleção muito fofo E olha uma coisa O que? Deixa eu mostrar ele Mostrar o que? Ah, sim Tem mais um movimento da cabeça Assim, ó Ela faz pra frente E pra trás também Não só faz assim Que nem as outras É tipo o Little Less Pet Shop Só que Não é com aquele negócio lá Do Que tem aqui Deixa eu ir lá buscar pra vocês Pronto A Tânia buscou aqui um pra mim O Little Less Pet Shop Eles tem aqueles Essas coisinhas aqui No pescoço Que ele faz isso E também ele Roda a cabeça assim E movimenta bastante Se eu fizer assim A cabeça até treme Agora a gente vai mostrar Os acessórios delas Ok Então começando aqui de novo Pela Potion Nova Veio três acessórios Nas duas Veio três acessórios Mas eu vou mostrar aqui Detalhadamente Isso aqui É uma tiarinha Que veio com ela Que parece tipo Aquele laço da Apple Bloom Lá do desenho De My Little Pony E olha aqui Tem também essa Piranha aqui Eu não sei como é que chama isso Mas é Esse negócio é um cristal Gente Olha só que bonito Cristal Colocando na luz Até parece que o negócio brilha Também tem o pente O pente Da coisinha Que é branco E tem esse formato diferente Olha aqui E agora pra Trixie A gente tem aqui Uma tiarinha diferente Que parece aquela Tiara da Adagio Lá do Rainbow Rocks Que Eu tenho ela Mas eu não sei pra onde Que foi a tiara Ela tem esses espinhos Aqui em cima Tem essa Piranha também Só que ela é de estrela Com uma lua no meio Se botar na luz Dá pra ver bem E também E o pente Que é igualzinho A esse Só que amarelo Yeah Eu vou colocar nelas Aqui Alguns acessórios Desses aqui Que dá pra botar Pra vocês verem Aqui gente Voltamos Aqui ó Tiara da Ponte Nova Esse negócio aqui Os pentes Tá aqui no canto Porque não dá pra botar nelas Isso aqui é pra pentear o cabelo Tem a tiara aqui E o trequinho aqui Pra botar no cabelo Yeah Então gente Foi esse o vídeo Espero que tenham gostado Os vídeos de Maliropone já voltou no canal Eu já tô planejando Um outro vídeo Que vai sair Que eu anotei lá Algumas coisas Que eu vou falar no vídeo Que é Tipos de fãs De desenhos Que isso vale na verdade Pra todos os desenhos Não só Maliropone Mas eu vou gravar com as pones Então Foi esse o vídeo Espero que tenham gostado Clique em gostei Se inscreva no canal E até a próxima No outro vídeo Tchau Tchau Eu vou ser substituída